Olá, bem-vindos a Uncom. Hoje vou-vos ensinar a fazer esta pera em elásticos. Vamos a isso? Para fazermos a nossa pera em elásticos, vamos precisar de elásticos verdes ou amarelos, como quiserem, e um preto para fazer o topo e a agulha. Vamos começar, então, por colocar um elástico verde na nossa agulha e dar duas voltas, de forma a ficarem com três linhas de elásticos na vossa agulha. Agora, agarrem dois elásticos, coloquem na ponta da agulha, estiquem e passem este elástico aqui para o meio destes dois esticados. Puxem para baixo e coloquem, então, esta ponta novamente na agulha. Ok? Desta forma, endireitem os vossos elásticos para a vossa pera ficar mais perfeitinha. Agora, vamos adicionar mais dois elásticos, colocar na ponta da agulha, esticar, passar estes elásticos todos por entre estes e colocar a outra ponta. E vamos acrescentar, então, mais dois elásticos, esticar e passar todos estes elásticos, então, até ao meio deste esticado e colocar novamente. Ok? Agora, vamos colocar a nossa agulha por dentro deste elástico aqui, que nós ao início demos duas voltas. Colocam aqui a vossa agulha e passam e ficam, então, assim, com os vossos elásticos na agulha. Agora, vamos colocar dois elásticos, mas só vamos passar estes elásticos aqui, estes três da esquerda. Estes vão ficar na agulha. Podem segurá-los assim com o dedo. E vamos passar só estes para o meio do elástico. Assim, e colocamos esta parte, ok? Desta forma. E agora, vamos adicionar mais dois elásticos. Colocar na ponta da agulha. Esticar e passamos só estes quatro elásticos, então, aqui para o meio. Assim, e vamos, então, colocar mais dois elásticos, passando só estes quatro aqui para o meio. Ok? Agora, devem ficar, então, com oito elásticos na vossa agulha. Ou seja, quatro pares de elásticos. E agora, vamos agarrar neste elástico aqui em baixo. Aqui. E vamos passar a nossa agulha por dentro dele. Ok? Assim. De maneira a ficarem assim com os vossos elásticos. E agora, vamos manter estes elásticos aqui à direita. Ok? Podem segurar assim com o dedo para não se enganarem. Agarramos em mais dois elásticos. Colocamos na ponta da agulha. Esticamos. E passamos só estes elásticos aqui da ponta para o meio. Assim. E colocamos a outra ponta dos elásticos. Adicionamos mais dois. Colocamos na ponta. E agora, mais uma vez, só passamos estes primeiros quatro elásticos. Estes dois pares. Ok? E uma outra vez, mais dois elásticos. E só passamos estes quatro aqui da esquerda. Desta forma. E então, aqui já temos a parte de baixo da nossa pera. Vamos agora fazer a parte de cima. Vamos agarrar em dois elásticos. Colocar na ponta. E puxar todos estes elásticos aqui para o meio. Vamos passá-los todos aqui. Assim. E colocamos a outra ponta dentro da agulha. E assim já ficam todos unidos. Agora vamos só colocar mais dois verdes. Ok? Passamos estes dois aqui. Assim. E colocamos esta parte. Ok? Agora já temos a nossa pera feita. Vamos só então colocar um elástico preto ou castanho para fazer a parte do pauzinho. Colocamos um preto. Esticamos e passamos estes elásticos todos aqui para o meio. E agora só temos que dar um nó neste elástico preto. Para isso, devem passar este elástico da esquerda por dentro da direita. Assim. E agora puxam para criar aqui o nó. E já tem a vossa pera feita. Podem dar aqui um jeitinho. E já tem a vossa pera feita em elásticos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Podem ver mais vídeos no nosso canal. Subscrever. Fazer o gosto. E visitar-nos em www.uncom.com.br Obrigada por assistirem a este vídeo. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.